Bom dia gente, vim fazer um vídeo pra vocês na última hora aqui, uma caixa que chegou do shopping de orquídea. Aí eu não ia fazer o vídeo não, porque eu tinha comprado uma caixa igual e já tinha feito o vídeo de catileias. Só que eu não dei conta, gente do céu. As folhas dessas catileias é enorme, exageradas de grande. Aí eu achei assim, deveria fazer um vídeo. Pena que aqui é muito claro do sol. Gente, tá imensa as folhas. O broto dela é bem gordo. Umas folhas fora do normal, que as minhas que eu tenho aqui, não tem essa folha larga assim. Aí ó, muito largas. Os bobinhos dela é bem gordinhos. É uma caixa de sete, só que não é todas, porque a folha é larga. Bem largas as folhas delas. Ainda não tá plantadas. Aí ó, é um pouco diferente. Não, acho que não é da mesma que eu tenho. Tem das finas também. Mas tem umas que é muito larga, não sei se é o jeito que eu cuidava delas lá. Aí ó, cada folha uma gorda larga. Quatro dedos, sim, a folha, ó. Tanto que a folha é grande. Aí eu queria só mostrar pra vocês, gente. Tanto que veio bom a compra pelo shopping. Muito bom. Tá de parabéns. Achei que essa caixa ali veio muito boa. Todas veio boas, gente, né? Essa é uma das últimas que eu acabei de chegar agora. Mas essa com essas folhonas. Eu admirei dos brotão gordão. Mas as outras também veio muito boa, gente. Tá tudo plantadinhas aqui, ó. Perfeita. Então tá aí, deixa o seu like, curte aí. Hoje eu faço mais vídeo quando elas florescer. Tchau. Tchau. Obrigado.